Nosso próximo tópico é muito parecido com bater texto, é não perca tempo com marcações. O ator tradicional ele faz o que? Ele fica com o texto na mão, ele lê o texto e ele faz a marcação. Então ele lê o texto e ele faz a marcação. Ele lê o texto, ele bate o texto e ele faz a marcação. Ele fala com o texto na mão, ele faz a marcação, ele senta no texto, ele faz a marcação, ele faz o texto, ele faz a batida do texto, ele faz a marcação, aí ele vai na marcação e faz o texto. Cara, sério, não perde tempo ensaiando marcações. O pessoal costuma ser mais apegado às marcações do que a bater texto. Fala pra mim se pra você faz sentido e por que você não deveria ficar ensaiando marcações. Cara, esquece essa palavra, bane do teu vocabulário. Deixa, esquece isso. Se você quer conseguir atuar de verdade, esquece a palavra deixa. Impulso não é a deixa, não é a última palavra que a pessoa fala. Você não fica que nem um defunto travado, um boneco de cera, esperando a sua deixa. Você fica lá prestando atenção, esperando o impulso que vai vir pra você. E o impulso pode ser uma ação, o impulso pode ser uma palavra, o impulso pode ser a frase inteira, pode ser como essa pessoa vai te dar essa frase. E isso faz com que você também não preveja a sua reação, porque a pessoa pode te dar impulsos de intensidades diferentes. E você tem que reagir dentro do normal pra aquele impulso. Senão você vai ficar parecendo um esquizofrênico, um borderline e bipolaridade. Que a pessoa vai falar assim, ei, querido, o quê? Sabe? Ah, por quê? Porque foi assim que eu marquei meu texto, que eu tenho que dar um berro naquela hora. Porra, mas por que você tem que dar um berro naquela hora? Ah, porque o fulano tinha que fazer isso, mas ele não fez. Ué, se ele não fez, por que você deu um berro, seu imbecil? Por que não seguir? Por que não ficar ensaiando marcas? Vai deixar a pessoa robotizada, sim. Mas aí vem aquela coisa, meu Deus, Thiago, mas sobretudo no cinema. Se você não repete a cena igual, o editor não consegue editar. O que devemos fazer? Acho que devemos, então, ensaiar, sim, as nossas marcações. Porque assim, teremos consistência na nossa performance. Vou te falar um negócio. Lembra que eu falei pra você que a cena é um dominó? E que você, justificando os passos da cena, só existe um jeito dela acontecer. Então, o desenho da cena, você descobre no ensaio. Ah, mas o diretor marcou. Beleza, tem diretor que é estúpido e vai marcar uma cena. Mas o que você vai fazer? Você vai fazer o seu melhor pra justificar dentro dos impulsos da tua personagem, das motivações, dos objetivos, dos prints and outs, o sentido daquela movimentação. Lembra que pra você manter uma característica, seja ela qual for, você precisa justificá-la muito bem, você precisa ter uma raiz muito forte. Pra movimentação do teu personagem em cena é a mesma coisa. Tem que ter algo que me faça fazer essa movimentação. Alguns diretores mais estúpidos vão te dar marcações que às vezes não fazem sentido. Não tem problema. Lógico, isso vai prejudicar um pouquinho, vai. Mas tem como você dar um golpe nisso aí, entendeu? E você criar ali uma situação pra que aquela motivação venha e faça sentido e você faça aquele desenho de cena. Mas toda marcação, todo desenho de cena tem que partir de um impulso, de uma motivação, de uma execução, de um objetivo. Sacou? Porque se você simplesmente tá aqui e aí do nada você faz. Mas por que tu tá olhando pra lá, Tiago? Não sei, o diretor marcou. Mas Tiago, não faz sentido. Tá falando com a gente, já deu, sei, mas o diretor marcou. É diferente de você tá aqui, não sei o que, nananã. E aí você vai construindo ali um impulso de que, meu irmão, eu não quero olhar na cara dessa pessoa. Eu não vou falar mais com você. Eu não vou conversar com você, Lid. Eu não quero falar com você. Tive um motivo, tive um impulso do que colocar alguma coisa vazia. Eu dou exemplos muito básicos e didáticos, porque eu sei que tem pessoas de vários níveis, mas isso serve até pras coisas mais complexas, entendeu? Se você quiser um exemplo mais sofisticado, me dá uma situação que eu te mostro. A marcação acaba com a cena, porque eu ficaria travado pensando o que eu deveria fazer, esperando alguém fazer alguma coisa. Exatamente. Você fica mais focado em fazer alguma coisa que não tem nada a ver com a verdade da cena e isso acaba com a verdade do personagem. Isso aí, Samuel, é batata, cara. Se o ator chega e ele está preocupado com a deixa, com a movimentação, com a luz, com ele e mil fatores que não tem nada a ver com a verdade da personagem dele, com os objetivos da personagem dele, com os impulsos da personagem dele, com as quebras. Não tem como a performance sair verdadeira, jovem, padauano. Não se faz mágico. Só lembrando a Tamara, em Maisner, falando que sempre traz estímulos diferentes para gerar gerações diferentes na mesma peça. Exatamente. A gente desriu uma peça junto, inclusive. E a gente estimulava os atores a sacanearem os coleguinhas e sempre trazerem impulsos diferentes, que vão trazer respostas diferentes, movimentos diferentes, momentos diferentes, dentro do mesmo objetivo. Estímulo sempre, em franquias, o pessoal tem também a liberdade de mudar o estímulo a cada peça. Em franquias? O que são franquias? Seria tipo, olhei para a minha esquerda porque estou brigando e não quero que ninguém veja o olho para ver se tem alguém olhando. Pode ser uma opção. O problema não. A questão é você ter motivações para fazer o que você está fazendo. Sabe? Porque a maioria das movimentações, sobretudo quando é proposta pelo diretor, quando o diretor não tem conhecimento de impulsos, de quebras e caminhar do A para o B na cena, ele só quer deixar a cena dinâmica, a cena bonita. Ele quer construir um desenho. Esse é o caminho mais rápido para a não-verdade da cena. O que é o caminho mais rápido para a não-verdade da cena, ele só quer deixar a 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 cena.